De quão gente é rica, está vira rica e fica rica, e de quão gente é pobre, fica pobre. Um país não pode desenvolver se sua gente não está em posição de progresso junto com ele. Mas nenhuma gente pode progresso se não está participando no processo em um mês. Então, o desenvolvimento econômico tem duas bandas. Uma banda onde o governo está responsável e uma parte onde a gente tem a responsabilidade de criar riqueza para um mês. Então, o desenvolvimento econômico tem a responsabilidade de criar riqueza. Não somente criar, mas também sostenir e preservar. Que tem toda a dimensão da qual a riqueza está. A psicologia da riqueza, a prática da riqueza e o princípio da riqueza. Ou seja, como vai invertir, como vai invertir, como vai proteger o qual vai crescer, como vai multiplicar por placa. Isso é parte de uma coisa que não pode empoderar para tomar uma decisão para criar um resultado econômico diferente para nós. Nós temos um país que está extremamente desenvolvendo. Nós portamos perto disso. Mas também, se nos reflete bom, nos provoca que o desenvolvimento de Aruba não necessariamente significa que a gente tem a comunidade na grande de Aruba para progresso junto com ele. Isso é parcialmente a responsabilidade individual. Agora, para empoderar a gente para criar riqueza a base do desenvolvimento de Aruba, esse é o meu interesse atualmente. De qual a gente é rica, está vira rica e fica rica, e de qual a gente é pobre, fica pobre. Nós temos uma ferramenta para compreender com a placa de trás e com a placa de trás para nós. Mas uma coisa importante, riqueza não é só a placa. Com a informação que realmente muda a vida, com a compreendimento de qual a placa está, com a placa e com a compreendimento de que não me serve a placa para trazer a placa. O meu deseo está para contribuir em Aruba com a gente, com a gente e com a gente. Esse é o meu primeiro passo para fazer isso.